Estão dizendo que não vais Mas suportar Estou vendo que querem Atar seus pés Percebi que ninguém quer Te ajudar a caminhar O que sabem é minar A sua fé De repente tudo vira ao contrário Seu teatro não tem o mesmo cenário A esperança já se vê No teu sorriso Do inferno Deus te trouxe Ao paraíso Eles vão te ver Eles vão te ver Ser abençoado Eles vão te ver Sendo exaltado Eles vão te ver O que Deus está fazendo agora com você Eles vão te ver Eles vão te ver Subindo no pódio Eles vão te ver Nas arquibancadas E não te aplaudir Em uma só força Não me ia dizer Já estão te vendo Já estão te vendo O milagre na tua vida está acontecendo Muitos tinham como te ajudar Eu sei Mas deram as costas Pra te ver perder Já estão te vendo Já estão te vendo Num lugar de honra Já estão te vendo Sua humilhação Foi um preço cruel Mas Deus reconheceu Porque foi Fiel Pode agora sorrir É teu dia Irmão Deus vai hoje entregar Sua medalha de campeão Pode agora sorrir É teu dia Irmão Deus vai hoje entregar Sua medalha de campeão De repente tudo vira ao contrário Seu teatro Seu teatro não tem o mesmo cenário A esperança já se vê No teu sorriso Do inferno Deus te trouxe Ao paraíso Eles vão te ver Eles vão te ver Ser abençoado Eles vão te ver Sendo exaltado Eles vão te ver O que Deus está fazendo agora com você Eles vão te ver Eles vão te ver Subindo no pódio Eles vão te ver Nas arquibancadas Irão te aplaudir Em uma sua voz Seu nome ia dizer Já estão te ver Já estão te vendo Já estão te vendo O milagre na tua vida está acontecendo Muitos tinham como te ajudar Eu sei Mas serão as costas Pra te ver perder Já estão te vendo Já estão te vendo Num lugar de honra Já estão te vendo Sua humilhação Foi um preço cruel Mas Deus reconheceu Porque foi Pode agora sorrir É teu dia Irmão Deus vai hoje entregar Sua medalha de campeão Pode agora sorrir É teu dia Irmão Deus vai hoje entregar Sua medalha de campeão Deus vai hoje entregar Sua medalha de campeão Pode agora sorrir É teu dia Irmão Deus vai hoje entregar Sua medalha de campeão Deus vai hoje entregar Don't be gone